Boa tarde a todos, começando mais uma aula. Vamos começar com aquela nossa revisão tradicional. A gente viu na segunda-feira a questão de como é que nós podemos melhorar um pouco das nossas limitações. A gente entendeu as nossas limitações e como é que a gente pode melhorar. Existem quatro grandes grupos de informação de processo cognitivo. O primeiro deles, a percepção. A gente não consegue necessariamente melhorar isso. Há um treino, mas não é um negócio muito simples de se fazer. Mas o que é importante é a gente perceber que nem tudo o que a gente consegue enxergar no mundo, a gente consegue perceber no mundo, é real. Com essa noção, a gente começa a ter uma honestidade intelectual de parar e falar assim, olha, será que isso que eu estou tendo, esse resultado, essa informação, isso que eu estou pensando, que eu estou vendo, é o correto? Então a gente tem que, a certo ponto, gerar um pouco de dúvida para a gente conseguir discernir o que é falha da nossa percepção e o que realmente é real. Para a questão da atenção, ter tempo livre, esse é um exemplo bem legal, olha eu fazendo coisa para dar problema. Então, todo mundo tem celular, deixa eu só ver, aqui ó, tem um celularzinho, quem tiver Android, abre aí o celular, vai em configurações, vai em configurações, que o meu parada é problema, o iPhone deve ser mais ou menos parecido, mas em configurações do Android, vocês devem ter, vocês não vão enxergar nada, né, apps e notificações, lá dentro de apps e notificações, tem um lugarzinho que se chama tempo de uso, deixa eu até voltar a tela para ficar um pouquinho maior aqui. Tempo de uso, isso aqui que vocês vão enxergar. E no tempo de uso, ele vai falar quanto tempo você está usando o celular a cada um dos dias. Aqui vocês podem ver, está dando uma média ali de duas horas por dia, duas, três horas por dia. E além disso, ele vai falar para você quais são os aplicativos que você mais utiliza. Nesse dia aqui, por acaso, o top 1 meu é YouTube, 22 minutos, Google Chrome com 19, Caixa Econômica Federal tem que pagar a conta com 9 e leitura de São Tomás de Aquino, com 9 minutos também. O que que acontece? Dêem uma olhada e vejam se vocês estão contentes com essa quantidade de tempo que vocês gastam nessas aplicações. Algumas podem começar a te dar uma informação justamente disso, de onde eu posso melhorar um pouquinho e ganhar tempo, né? E começar, deixa eu voltar aqui, né? E começar a ter tempo livre para fazer outras atividades. Então, isso aqui é um ponto importante para a gente pensar. Configurações, aplicativos, deve ter alguma coisa como tempo de uso, tá? Pode mudar um pouquinho de versão para a versão de Android, mas normalmente é isso. Mas, assim, dá para a gente treinar a nossa atenção mais ou menos. O que a gente consegue fazer é chegar num estado mental onde a gente não exige tanto da nossa atenção o tempo inteiro para abaixar um pouco disso. É como se a gente estivesse descansando, entre aspas, né? Descansando o nosso cérebro para a gente poder prestar atenção quando for necessário. Então, ter tempo livre de ficar à toa, ficar entediado é uma coisa importante. A gente comentou na última aula, né? Memória. Aqui, sim, a gente consegue criar mecanismos de melhorar a nossa memória. A gente consegue utilizar algumas técnicas. Algumas dessas técnicas, por exemplo, a questão do palácio mental. Ela se utiliza da ideia de eu pegar uma coisa que a gente é muito bom de decorar, que é posição física das coisas. Isso o nosso cérebro é muito bom de memorizar. E associar isso com texto, com imagens, com conceitos. Criando essas associações, isso ajuda a gente a memorizar. E isso é treino, tá? A memória realmente é treino, porque é o que a gente quer guardar na nossa mente. Então, isso a gente consegue fazer treino e consegue decorar. Por fim, processamento de ordem superior, né? Ter um pensamento crítico, né? Criar aquelas etapas. Sempre pensar no objetivo que eu quero, tentar desconstruir aquela ideia, tentar aquisitar informação para saber se aquilo é verdade ou não. Então, esse processo a gente consegue melhorar a nossa capacidade de pensamento acrítico. E, por que não, né? Aprender uma nova língua. Isso nos abre linhas de pensamento diferentes, maneiras diferentes, inclusive, da gente pensar. Nos ajuda a moldar uma série de ferramentas. É um ponto bastante interessante. Mas isso, então, da aula passada. O que a gente vai falar hoje? Como é que a gente se torna um especialista? Afinal de contas, nós somos... Nós estamos treinando para virar engenheiro. Nós queremos ser especialistas em resolver problemas. E como é que eu me torno especialista? Por exemplo, o Luiz comentou, bateu um papo com a gente hoje, né? Ele está trabalhando com a parte de gestão de produtos, está trabalhando com a parte de implementação de soluções digitais. Como é que ele se tornou especialista nesse assunto? Não tem muita mágica, tá? É sentar e repetir e fazer até você se tornar especialista. Existe um estudo, que é das 10 mil horas, a regra das 10 mil horas, que vai comentar exatamente isso. Quanto tempo eu preciso para me tornar especialista? E esse aqui é um livro, não é o estudo, tá? Esse aqui é um livro do Malcolm, né? Onde ele fala dos outliers. Outliers são os pontos fora da curva. São aqueles caras que, assim, é completamente fora do padrão. São os caras que realmente estão no topo da carreira. Então, quanto tempo a gente precisa para se tornar um especialista? Uma pessoa de alto desempenho na nossa área? Mais ou menos 10 mil horas de prática. Isso é verdade para a violinista, isso é verdade para os Beatles, isso é verdade para o Bill Gates. É verdade para praticamente todas as pessoas que são as excelências de sua área. Então, são 10 mil horas. 10 mil horas é bastante coisa? Sim, 10 mil horas é bastante coisa. É, mas não é exatamente isso, tá? Tem alguns detalhezinhos no meio do caminho. Primeiro, você precisa de 10 anos. Não são única e exclusivamente as 10 mil horas. Então, algumas questões não são suficientes o tempo que você gasta na atividade. Porque se você for colocar, sei lá, vai estudar 20 horas por dia, 30 dias por mês, os anos inteiros, você vai chegar nas 10 mil horas em dois anos, dois anos e meio. Mas não é só isso. A gente precisa de tempo para melhorar cada vez mais as nossas habilidades. Então, esse 10 mil horas é o tempo mínimo que essas pessoas chegaram nesse ponto. Então, elas treinaram pelo menos as 10 mil horas. Além disso, é ao longo de 10 anos. Normalmente, elas tiveram aí 10 anos para conseguir chegar nos pontos que eles estão. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Aí sim, o estudo de 1970, né? Eles foram estudar as melhores pessoas em cada uma das suas áreas. Raríssimas exceções, o cara chegava a ser o melhor da área dele com 8 ou com 9 anos. Então, no mínimo, 10 anos trabalhando em cima daquilo lá. E isso nos leva a uma questão... E aí eles começaram a comparar o QI dessas pessoas com o que eles conseguiram atingir, o nível que eles atingiram. Começaram a comparar o desempenho deles na infância com onde eles chegaram. E o que a gente entendeu? Não existe habilidade inata. Não existe que... Ah, não. O cara, nossa, ele nasceu para ser jogador de futebol, né? Não, nossa, é muito bom. Nossa, é muito alto. Ele pode jogar basquete. Então, não, ele é muito inteligente. Ele vai ser engenheiro. Ah, não. Ele canta. Criança, 3 anos de idade. Nossa, canta afinadinho. Ele vai ser cantor. Ou gosta de... Não é... A gente não nasce com habilidades inatas, tá? Tudo isso é treino. Obviamente que existe uma carga genética que pode te ajudar no processo. Mas não é o ponto mais crítico. Não é a habilidade que a pessoa tinha ao nascer que vai correlacionar com se ele vai conseguir ou não chegar no topo daquilo ali. Então, é muito mais importante o treino do que... Ah, eu nasci. E aí você fala assim, ah, eu não nasci para isso. Ah, eu não sei desenhar. Eu não nasci com a habilidade de saber desenhar. Ué, e daí? Senta e treina. Senta e estuda. A gente consegue abarcar muito disso daí. Então, as 10 mil horas é mais ou menos 20 horas por semana durante 10 anos. Porque é mais ou menos o que esses caras fazem. Então, quando você fala de um atleta profissional, é o cara que fica 20 horas por semana, mais ou menos 4... No mínimo, 4 horas por dia durante 10 anos treinando para aquilo ali. É isso que a gente está falando. Nossa, mas é muito? Mais ou menos. Isso aqui é de 2020, tá? É do ano passado. Segundo uma fonte de pesquisa Cantar, os brasileiros estão passando mais ou menos 8 horas por dia diante de uma TV. A média... Ah, não, mas é a pandemia. Antes da pandemia, a nossa média era 6 horas e 34 minutos. Então, nós estamos passando... Vamos supor que acabe a pandemia. Na média, o brasileiro gasta 6 horas assistindo TV. A gente está falando aqui de 20 horas por semana. Ah, Rodrigo, você está falando para mim para eu não ver TV, então? Ou eu deletar os apps? O que você está falando? Que eu tenho que deletar tudo? Que eu tenho que largar a mão de tudo isso para poder chegar a me tornar um especialista? É, é exatamente isso. Ah, mas eu não estou muito afim. Ok, mas então você não vai... Vai ser difícil você chegar a ser o topo da sua área de pesquisa, da sua área de trabalho. Só que nem sempre a gente está preocupado em ter o melhor. Nem sempre a gente precisa ser o melhor. A gente precisa ser bom o suficiente na maioria das coisas. Então, eu não preciso necessariamente chegar a me tornar um especialista. A segunda coisa que o pessoal pega errado dessa ideia das 10 mil horas é que não são 10 mil horas de prática. Se você pegar uma bola de futebol, entregar para o molequinho e falar aí, ó, vai lá jogar bola no campo. O dia inteiro ele pode chegar com 18, 19 anos de idade, ter 20 mil horas de treinamento e continuar a ser um pé rapado, um Zé Ruela que não sabe a diferença de pé esquerdo e pé direito. Por quê? Porque um ponto importante é que eu preciso dessas 10 mil horas ou dessas 20 horas por semana aqui de prática deliberada. O que é isso? Não é qualquer 10 mil horas repetindo atividade. E a diferença de uma prática regular, de uma prática deliberada é a realimentação, é o feedback. O que é feedback? O feedback é você receber comentário, parecer, comentando o desempenho daquilo que você acabou de fazer. Então, você fez uma atividade, ah, eu fiz bem ou fiz mal? Essa diferença entre saber se está bem ou se está mal é o que vai impactar em você conseguir melhorar, né? Tem algumas questões que melhoram, tá? A primeira questão é, você tem, é mais fácil codificar na sua cabeça com o feedback, porque você vai começar a prestar mais atenção nos detalhes do que está acontecendo. Você vai começar a entender melhor o que está correto e o que está errado, trazendo inclusive, por exemplo, a componente verbal. Ou você faz o movimento, o professor vem e fala, ah, não é assim, é desse jeito. Então, você enxerga o movimento correto, você conversa, você codifica isso no teu cérebro melhor, com o feedback. E essa é a grande diferença que a gente tem hoje nos estudos científicos, separando, explicando a diferença entre amadura e expert. Primeiro, os experts, ele tem uma maior qualidade na codificação das informações. Ele consegue armazenar as informações no cérebro mais bem organizada, mais entranhada, mais bem organizada, digamos assim. E essa organização, essa qualidade de codificação, facilita na hora que ele quer recuperar a informação. Então, a capacidade de se tornar um expert é a capacidade de você se lembrar da informação correta no momento que você precisa. Então, isso nos ajuda a se tornar um expert. Existem três tipos, né? Ou três passos de prática deliberada. O cognitivo, o associativo e o autônomo. Então, a gente está falando aqui dos três estágios, né? Ou os três tipos de eu vou fazer uma atividade e eu quero melhorar. Eu quero fazer uma prática daquilo ali, mas eu estou fazendo, eu não estou praticando só por matar o tempo. Eu estou praticando para melhorar naquele assunto, naquela matéria, naquela prática. Como é que eu posso fazer isso? A gente tem três modos. O primeiro é o cognitivo. Primeiro, a gente tem que aprender sobre aquela habilidade. A gente tem que entender como funciona, a gente tem que pesquisar, tem que ler sobre o assunto. E, normalmente, a gente não se preocupa em cometer erro. Cuidado se você estiver fazendo uma prática, normalmente, que é mecânica. Porque se você aprende a segurar errado a raquete, se você segura errado o lápis, quando você vai aprender a fazer caligrafia, aprender a desenhar, isso pode gerar um mau hábito que vai te atrapalhar depois numa técnica. Mas os erros, em geral, a gente não está muito preocupado. Então, o primeiro passo cognitivo é a gente realmente conseguir entender sobre o assunto. Porque, às vezes, a gente não tem noção do que está acontecendo. A gente não sabe como faz, como é que começa, como é que termina, o que é necessário, o que não é necessário. Então, o primeiro passo é praticar pensando nesses pontos. Tentar aprender sobre aquele conteúdo, sobre aquela habilidade, tentar pesquisar sobre isso. Depois que a gente tem uma noção razoável de como as coisas funcionam, a gente passa para um passo associativo. Nesse momento, a gente já conhece o suficiente para a gente saber se está fazendo aquilo certo ou se está fazendo errado. Então, no começo, você faz uma determinada... Cálculo, vocês vão começar a resolver muito exercício de cálculo. Vai chegar o enunciado, você vai pegar a equação, você vai pegar os parâmetros, senta na cadeira, começa a escrever no papel, você chega no resultado. Você olha e fala. Tá, x é igual a 9. Ou f de x é igual a x ao quadrado mais 2x. E daí? Aí você vira para o seu colega. Ó, o meu aqui deu 9. Aí o seu colega fala assim. Ah, o meu deu quase igual. O meu deu 9,5. Aí você fala. Tá razoável. Você pergunta para o outro. Não, o meu também deu parecido. O meu deu 9. Ah, legal. E o outro? Deu 9,5. Chega o outro e fala assim. Quanto deu? Ó, o meu deu 52. Peraí. Ele está errado. E eu estou errado. Por que que deu 9,5? Por que que deu 9? Você não tem ideia do que está acontecendo. Você só pegou o número, jogou lá no negócio e esperou sair uma resposta. No associativo, não. No associativo, você conhece o suficiente para falar assim. Cara, não está legal. Não está certo. E aí, com isso, você consegue pensar em fazer ajuste e mudança. Olha, eu fiz. Chegou no final. Fala assim. Não, está errado. Cálculo, ele nos leva a exercer o nosso pensamento abstrato. Então, não seria o melhor exemplo. Mas vamos para uma disciplina, por exemplo, de física. Ou disciplinas que tratam de coisas mais... Que existem no mundo. Porque se existe no mundo, você já interagiu com aquilo. Então, você tem uma noção do que que acontece. O que que a gente tem aqui? Imagina que você está fazendo uma conta. O cara fala assim, olha, tem dois carros, um vindo de frente para o outro a 60 km por hora e os dois batem. Colisão frontal. E aí, ele fala assim, olha, essa é uma colisão perfeitamente inelástica. Então, eles vão bater, vão amassar, vão virar uma massa só. E aí, ele pergunta, para que lado os carros vão? Aquela massa de carro, ela vai continuar andando para a esquerda e para a direita. Tem um carro de uma tonelada a 60 km por hora, tem um carro de uma tonelada e meia a 60 km por hora. Se os dois batem, você fala assim, é 60 e 60. Só que esse aqui é mais pesado, então, provavelmente, vai andar para lá. Mas ele não vai conseguir andar para lá com 60, porque ele vai frear um pouquinho. Então, ele vai andar para lá, sei lá, com 20, com 30, com 40. Tudo isso é razoável. Se você fizer as contas e achar que a velocidade final é 230 km por hora, você fala, cara, eu errei em alguma coisa. Então, você conhece o suficiente para, na hora que você parece, você fala assim, olha, alguma coisa não está cheirando bem. Aqui não está com o cara que é isso. Por quê? Porque eu sei mais ou menos onde deveria dar, como deveria dar. Então, e esse é um passo importante. A gente só consegue chegar nesse associativo estudando o conteúdo, lendo sobre aquilo, tentando entender as coisas que estão em volta, não necessariamente só a matéria. E a gente precisa de um feedback de qualidade. E aqui é o papel que é uma das poucas coisas que eu acho que ainda é difícil a gente substituir completamente um bom professor, né? Porque se você pegar um professor mais ou menos, o vídeo no YouTube está resolvido, né? Tem vídeo muito melhor do que muitas aulas, minhas inclusas, né? Agora começou uma moda de masterclass, agora tem o Outsiders, acho, que é um site que prepara aula de cálculo, de física. Mas assim, os caras contratam o diretor mais badalado de Hollywood para gravar a aula de cálculo. Cara, aquilo é de uma qualidade que você fala, não é possível. E não é qualquer professor. Eles pegam o prêmio Nobel do MIT, eles pegam o melhor professor de Harvard. As aulas são fantásticas, são muito boas, mas não tem feedback. Pode até ter qualidade de feedback daquele professor, mas é gravado. Você não tem aquele feedback um a um de bater um papo e tentar entender onde você está acertando, onde você está errado, tá? Então, a gente continua precisando de feedback. Aqui ainda mais, um feedback de qualidade. Não é só para o cara chegar, igual cognitivo. O cara te fala, ó, você está fazendo errado. Ah, obrigado, não sabia. Ou, você errou aqui. Ah, desculpa, não sabia. Não, aqui é, você está fazendo errado. Cara, eu sei que eu estou fazendo errado, mas o que eu fiz errado? Que é aqueles erros onde você não entende onde você errou, ou por que aconteceu. O cara fala, não, calma. Sabe isso aqui, ó, você fez aqui, você cometeu esse erro, você não prestou atenção nesse detalhe, ou você fez automático. Na maioria das vezes, fazer isso aqui está certo, mas nesse caso específico tem um detalhe. Você vai jogar tênis, ó, cuidado. Na hora que você for fazer isso, você movimenta o braço nessa posição, não na outra posição. Você fez o movimento, você conseguiu, mas não conseguiu aplicar a força necessária que você queria na bola. Então, o cara fala, olha, foi por esse e esse motivo. Então, eu preciso de um feedback de qualidade para a gente continuar melhorando. E não desanime. A coisa começa a piorar. Por quê? Porque no primeiro estágio, qualquer coisa que você faz, você melhora. Se você pensa com calma, se você analisa o conteúdo, você começa a melhorar. Porque você não conhece nada. A gente começa a ganhar velocidade. A gente começa a ficar bom muito rápido. Aqui, a gente já começa a não ser 100%. Por quê? Você começa a trabalhar muito, a praticar muito, para ter uma pequena melhora. Então, imagina que você, o exemplo que a gente deu na aula passada, você está correndo 100 metros rasos em duas horas. Você precisa de duas horas para andar 100 metros rasos. Cara, se você começar a treinar um pouquinho, fôlego, logo, logo, você baixa para uma hora. Depois para 30 minutos. Vai chegar para 10, para 5 minutos. 1 minuto, 30 segundos. Agora você começou a correr. Até agora você tinha um problema cardíaco, você tinha um sobrepeso muito grande, que você não conseguia nem andar direito. Agora você já está andando com 2 minutos. 30 segundos, você já está correndo. Daqui para frente, depois que você conseguiu correr em 30 segundos, para chegar nos 15, é 6 meses de treinamento de corrida. Dos 15 para os 10, é 2 anos de preparação para as Olimpíadas. Dos 10 para os 9, algumas gerações de seres humanos melhorando o DNA genético, a gente consegue chegar lá. Então, o ganho vai diminuindo. Então, não desanime. Continue trabalhando com isso. Por fim, a gente entra no modo autônomo. Habilidade automática. Então, você faz aquilo de maneira muito tranquila. Você simplesmente... Aquilo começa a ser natural para você. E imagine a quantidade de coisas que vocês têm um nível de habilidade em que é automático e vocês gastaram muito tempo para chegar nisso. Quem aqui sabe, por exemplo, ou quem aqui tem a habilidade de descascar uma maçã? Pergunta estúpida, né? Não, nem tanto. Faça o seguinte, né? Porque como nós todos temos vidas saudáveis, todo mundo come maçã, você utiliza a pirâmide de alimentação, né? Faz o seguinte experimento. Pega uma maçã ou uma laranja a próxima vez que você for comer. Se você é destro, usa a esquerda para tentar descascar. Se você é canhoto, usa a direita para tentar descascar. Troca a mão. Ou, mais simples ainda, que você vai fazer daqui a pouquinho. É, já viu cortando a mão, né? Se vocês cortarem, a culpa não é minha, tá? Vocês são adultos, a grande maioria toma conta da vida, né? Alguém descasca maçã? É uma boa pergunta. Vamos fazer o exemplo contrário. Não fez nada. Estou gravando aqui e não vou mostrar para ninguém isso. Faça o contrário. E isso é um exemplo muito legal. Tentem escovar os dentes com a outra mão. Pega a escova, está normal? Tenta escovar os dentes com a outra mão. Você consegue. Você entende, você sabe o que é certo, o que é errado, qual é o movimento, quanto tempo. Cara, é horrível. É muito devagar. Então, você tem uma habilidade que está automática, tá? O cuidado é que automatismo não é maestria. Você não é o melhor escovador de dentes do mundo. Não é porque está automático que você sabe fazer aquilo sem pensar praticamente que você é o especialista naquilo. Mas, se você é especialista, aquilo é automático. Então, ele funciona desse jeito, mas ele não funciona para cá. Se você chegou aqui, você consegue fazer aquilo de maneira praticamente automática. E aqui é uma frase do Link que eu coloquei lá atrás. Para você conseguir ter a maestria, para você realmente ter excelência naquilo, em alguns casos, você vai gastar a vida inteira. É a vida inteira para você conseguir ser bom naquilo. Agora, para conseguir uma competência inicial, é muito rápido. E aí entra a pergunta que eu falei. Eu preciso mesmo de 10 anos? Se algum de vocês almeja em se tornar o melhor na sua área de trabalho, o melhor, ou estar entre os 2, 3, os 4 melhores na sua área de trabalho, sim, 10 anos. Vamos fazer a analogia com o esporte. Você quer ganhar uma medalha olímpica? Melhor ainda, você quer ir para a Olimpíada? Você quer ser selecionado na régua para chegar a ir na Olimpíada? É 10 anos. Não tem como você fazer isso mais rápido que isso. Raros casos, raras situações. Mas a gente precisa de 10 anos? A gente quer ser o melhor ou ser bom é o suficiente? A gente consegue ficar bom em alguma coisa muito rápido, tá? Então, não é muito complicado. A gente não necessariamente vai precisar dos novos dos mesmos 10 anos. A gente consegue fazer isso de maneira bem mais rápida. Por quê? Porque é extremamente simples você conseguir ser bom em alguma coisa. Mas não é fácil. Não é nada, nada fácil. Eu costumo falar com todos os alunos, na maioria, quando a gente vai bater um papo em algumas situações, eu mostro esse gráfico aqui. Eu não sei se alguém já fez isso, se tem algum artigo científico, mas eu bolei essa ideia. Então, aqui no horizontal, a gente tem a escala da dificuldade. E na vertical, a gente tem o trabalho. nós temos coisas que não dão trabalho, que estão aqui embaixo, e não são difíceis de fazer. Ou que, por exemplo, dormir. Dormir não dá trabalho nenhum e não é difícil de fazer. Agora, a gente tem coisa que é dificílimo e não dá trabalho. O que é difícil e não dá trabalho? Resolver algumas equações. Algumas equações são muito cabeludas. É difícil e não dá trabalho. Agora, eu tenho coisas que não são difíceis, qualquer um consegue fazer, mas são extremamente trabalhosas. Alguém aí já foi capinar algum terreno? Não tem mágica. É trabalhoso, mas não tem dificuldade nenhuma. e você tem aí sim o quadrante do desespero, coisas que são difíceis e trabalhosas. Te exige um pensamento, um cognitivo, te exige raciocinar. E mesmo assim, aquilo é muito trabalhoso de fazer. Você gasta muito tempo para fazer. Então, para ver se ser bom em algo, não tem necessariamente, não é difícil, é trabalhoso. Montar móvel sem manual. Exatamente. Vamos ser montadores de móveis da Casa Bahia. Sem manual, esquece. Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que ver onde encaixa, você tem que comparar e dar trabalho. É cansativo, te exige fisicamente aquilo lá também. Curva do aprendizado e essa é a parte interessante. Quanto tempo a gente gasta para aprender e o quão bom a gente fica? Então, se você gastar aqui numa escala própria de 1, isso aqui é um log genérico. Se você gastar um tempo você sai de ignorante e vira um cara que não sabe nada. Se você gastar dois tempos, você já sabe alguma coisa. Olhando aqui na curva vermelha, se você gastar três tempos, você sabe quase o dobro do que você sabia se você gastasse dois tempos. E se você gastar dez tempos, você vai saber mais ou menos três e meio. Ou seja, vamos pensar em anos. você gasta dois anos para conhecer alguma coisa, você gasta três anos para se tornar um especialista, você gasta dez anos para você conseguir chegar ao melhor. Se você olhar essa altura, comparada com essa altura, comparado com essa altura, eu tenho x, 2x, 3x. Então, você percebe, eu vou gastar muito tempo para ganhar esse extra. Agora, com pouco tempo, você chega no nível legal, que é o que a gente quer para a maioria das coisas que vocês vão ver agora no começo da faculdade. Vocês não vão virar especialistas em cálculo, não vão virar especialistas em lógica, vocês não vão virar especialistas em eletrônica analógica, não agora, não dá tempo. Mas o que dá tempo? Dá tempo de você aprender o suficiente para você ficar um cara legal, para você ficar ok naquele assunto. Então, se você entender, você não é especialista em cálculo, mas se você entender como funciona, quais são as relações, isso vai te deixar uma vida mais fácil para frente. Se você entender como funciona a eletrônica analógica, as estruturas de lógica, programação, se você entender o básico da programação, você vai continuar tocando a legal. Então, a gente não vai chegar a ser especialista em determinado assunto, mas não é isso que a gente quer. Ok, Rodrigo, mas já que não é para ser especialista, quanto tempo que eu gasto para aprender alguma coisa? 20 horas. Como assim, Rodrigo? 20 horas para aprender alguma coisa? Vamos falar, vocês não sabem tocar, vamos supor quem não toca nenhum instrumento. Quanto tempo você precisa para aprender a tocar um violão? 20 horas? Não, como assim, Rodrigo? 20 horas para aprender a tocar violão? Vem cá, entra nesse link aqui depois, eu vou colocar os slides para vocês, entra no link, esse cara explica justamente essa ideia, um TED Talk explicando disso, ele fala, para você ficar bom, médio, médio para bom, assim, padrão, você aprender aprender a tocar violão, aprender a tocar algumas músicas de maneira legal, é 20 horas. Mas como assim, você está falando para mim que se eu começar a estudar agora, hoje, agora são quatro e meia da tarde, se eu começar a estudar agora, amanhã depois do almoço eu aprendi a tocar violão? Mas de jeito nenhum. Lembrem-se, são 20 horas de prática deliberada. Então, o que acontece? Como é que funciona? Você tem, não é só pegar, imagina vocês agora, pegam o violão, colocam os dedos em qualquer posição e aí fica durante 20 horas batendo nas cordas e falam assim, depois de 20 horas eu vou aprender a tocar. Não. Existem algumas coisas que eu tenho que aprender, essa prática tem que ser deliberada. No começo, uma coisa completamente diferente do que a gente sabe, você vai ter que aprender o básico. Você vai ter que aprender o mínimo que são os termos. E o que é legal é que esse cara ele apresenta para a gente, eu já esqueci de colocar a cola do nome dele, da TED Talk, mas ele apresenta um guia legal de quatro passos para a gente aprender um novo conhecimento, uma nova habilidade. Primeiro passo, desconstruir. depois aprender o suficiente, a gente remover as barreiras e praticar durante 20 horas. O começo é muito difícil. Por quê? Porque na hora que você começa a fazer, ele dá um exemplo muito ruim, muito legal, na hora que você começa a tentar fazer uma coisa nova, você percebe que você é muito ruim. E na hora que você percebe que você é muito ruim, você se sente estúpido. porque tem um monte de gente que sabe fazer aquilo e você não. E ninguém gosta de se sentir estúpido. Então, é difícil, vocês devem ter passado por esse sentimento, ainda mais agora entrando na graduação, com talvez algum problema de conhecimento prévio, dado o ensino remoto que a gente teve ano passado. Estamos em ensino remoto agora na engenharia, então vocês não têm essa proximidade com o professor para poder ter alguma ajuda mais rápida. então assim, se vocês estão se sentindo estúpidos, não se preocupem, tá? É porque é uma área nova, é um conceito novo, são informações novas e coisas que vocês nunca viram na vida. Então, é legal a gente dar uma olhada e tentar passar esse ponto inicial. Vamos olhar os passo a passo, né? Primeiro, desconstruir. O que você vai fazer? Você vai pegar a habilidade que você quer aprender e vai dividir ela em sub-itens, em sub-categorias, em sub-informações. O exemplo aqui, de novo, como é que a gente resolve um problema de cálculo? Se você não sabe somar, subtrair, dividir, multiplicar, vai ser difícil a gente aprender cálculo. Então, você tem que saber realizar as operações básicas, você tem que entender funções, qual que é a imagem, qual que é o domínio da função, o que é uma função, como é que ela funciona. Você tem que saber desenhar gráfico. X, Y, para lá aumenta, para cá diminui, seta para cima. Como é que eu falo? É uma coisa que é tamanho 2, tem que ser o dobro de uma coisa que é tamanho 1, escala. Então, mínimo de gráfico e a gente tem que ter um certo nível de lógica. Olha, se isso, se A implica em B, depois eu sei que A implica, quer dizer, eu sei que A implica em B, eu sei que B implica em C. Então, a gente consegue deduzir que A implica em C. Essa é a ideia de lógica, para dizer, ah, tá, isso aqui acontece desse jeito, aqui também acontece desse jeito, aqui também acontece desse jeito. Então, se todos esses caras têm alguma coisa em comum, essa coisa em comum é uma regra. Então, essa é a ideia da lógica pensando de cálculo. E, a gente tem que priorizar o que você vai estudar, ou o que você tem mais dificuldade nessas atividades. Aqui é um exemplo, não é extenso, pode ter mais coisas que faltam para a gente em termos de cálculo, para a gente aprender cálculo, mas aqui está uma lista que eu tentei montar para a gente ter essa ideia. Então, você vai aprender alguma coisa, pensar isso, quais são os pré-requisitos, o que eu devia saber, como é que esse cara tem que funcionar. e com base nisso, a gente consegue priorizar aquilo que a gente vai aprender, aquilo que a gente vai evoluir. Para fazer essa divisão, lá na frente, a gente vai voltar nesse slide, mas o que ajuda a gente, por exemplo, é a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom ajuda a gente a entender, para eu executar uma atividade de criar alguma coisa, que tipo de habilidades eu preciso ter? Para eu poder criar algo novo, eu tenho que saber usar aquilo ali. Para eu saber usar aquilo, eu tenho que entender como é que aquele cara funciona. E para entender, eu tenho que ser capaz de relembrar os pontos básicos. Eu tenho que ser capaz de saber os nomes das coisas, de entender qual é a nomenclatura. Então, eu falei lá de domínio e imagem. Aí você vai ser a imagem de uma função. A imagem é o desenho da função. Não, não é isso. Então, entender o que são os termos, saber o que eles se aplicam naquele contexto é importante. Então, a gente vai passar de novo em taxonomia de Bloom, mas é uma maneira de a gente tentar desconstruir isso daí. Aprenda o suficiente. Por quê? Se você tiver o mínimo de conhecimento do assunto, você consegue se autocorrigir. E esse é o ponto ideal. se vocês chegarem no final do exercício e o exercício está errado, não bateu a resposta, se vocês conhecem o suficiente, se vocês entendem o suficiente dos pré-requisitos, dos conteúdos, para conseguir voltar no seu exercício e vir andando passo a passo e achar onde está o erro, você já está num nível fantástico, você já conhece o suficiente sobre aquele assunto. se não, não fica preocupado gastando tempo para estudar qual é o melhor curso ou qual é a melhor coisa. Não, só comece. Abre um arquivo no Wikipedia, um tutorial no Google e vai ler. Pega algum assunto e vai ler para absorver aquele conteúdo de informação. Aqui a gente quer aprender o suficiente em cada uma daquelas subabilidades. A gente não vai aprender tudo, a gente não vai virar especialista ainda. De novo, nosso objetivo não são as 10 mil horas para virar especialista. o nosso objetivo é ficar bom naquilo ali o mais rápido possível com o mínimo de esforço. Não dá para ficar sem esforço, mas isso nos ajuda. Se você consegue se corrigir, é a diferença do treino repetitivo. Você pode pegar infinitos exercícios e só vai resolvendo, 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 resolvendo. Ter a capacidade de falar assim, olha, beleza, todos esses eu resolvi. Então, eu aprendi derivada de... Aprendi limite de função de primeira ordem. Depois que você aprendeu, você entendeu, não adianta você continuar fazendo limite de função de primeira ordem para o resto da vida. Você tem que pegar uma de segunda ordem. Agora, vou pegar minha função periódica, vou pegar de um seno, vou pegar de um cosseno, vou pegar agora de trigonométrica, vou pegar de outros, de somas de funções. eu vou aumentando a dificuldade para, de novo, ter uma certa dificuldade para poder gastar um tempo pensando e conseguir resolver. Obviamente, você vai cometer alguns erros à medida que você sobe a dificuldade, mas se você conhece o suficiente, você consegue parar, voltar e tentar se corrigir automaticamente. e é para isso que servem as coisas mais simples, para a gente conseguir ganhar esse mínimo. Isso gera, tem um efeito nisso que é bem crítico, que é, se você aprende pouco do assunto, muito pouco, por isso que aqui ele está falando o suficiente, se você aprende muito pouco, você corre o risco de ficar preso aqui. Ou seja, você não sabe nada e aí você começa a aprender. Na hora que você aprende um pouquinho, você fica extremamente confiante, você acha que você manja horrores, horrores daquele assunto. O povo vai lá ver um vídeo no YouTube de cinco minutos, vê o cara pegar uma régua, colocar, está vendo? Olha o mar, está reto, a terra é plana. pronto, bem-vindo ao monte do senhor estúpido. Na verdade, o pico do monte da estupidez. Eu conheço muito pouco, mas eu conheço eu conheço tão pouco que a habilidade que eu preciso para saber que eu estou errado, eu ainda não aprendi ela. Então, assim, o que eu preciso aprender para saber que eu estou errado, eu não sei, então eu acho que eu estou certo. E aí, a gente tem que tomar um cuidado, principalmente quando a gente vai conversar com pessoas, em termos de conversa, às vezes as pessoas estão nesse morro e elas não sabem, e elas piamente acham que elas estão certas, elas piamente acham que é assim que funciona, por uma série de motivos, então a gente não é para colocar a culpa na pessoa, mas isso é importante a gente ver. A gente tem que começar a entender o mínimo para a gente conseguir chegar nesse lado, a gente fala assim, olha, realmente tem bastante coisa ainda para eu aprender. na hora que a gente chega aqui, você acha, meu Deus do céu, é muita coisa para aprender, não vou dar conta, é coisa demais, mas sim, a gente consegue, com calma, alguns mais devagar, outros mais rápidos, mas a gente consegue passar disso daí, tá? O curso de engenharia, as disciplinas, elas são feitas de tal maneira que vocês conseguem acompanhar, consigam acompanhar, elas são encadeadas de maneira que vocês vão conseguir acompanhar os estudos. Não todos, a gente tem problemas de deficiência prévia, de ensino médio, a gente tem outras questões pessoais ou interpessoais, a gente tem um detalhezinho aí que tá todo mundo remoto morrendo de covid, tá todo mundo no EAD, é um problema que a gente não tinha previsto, isso é uma dificuldade extra, mas ela tá mais ou menos organizada, dá pra acompanhar. Então a gente não, primeiro, não fiquem desesperados, tá? A gente vai começar a aprender e vai ter uma hora que vai aparecer que a gente não sabe nada. Se você começar a perceber que você não sabe nada, fique muito contente, você passou desse monte, você não sofre mais o efeito Dunning-Kruger. isso já é um ótimo começo. Você conhece as suas limitações, você sabe onde estão os problemas e aí você pode tentar melhorar. Terceiro ponto, remova as barreiras. Tenta remover todas as barreiras, principalmente a inércia. E cuidado com a motivação. Pessoal, é difícil, é difícil manter uma rotina. olha, eu vou fazer isso todo dia, eu vou estudar a tal atividade, vou me organizar desse jeito. É muito difícil, não é fácil. Vocês estão vendo isso no dia a dia de vocês. Como é que você pode tentar resolver isso? Encontra um parceiro, tá? Encontra alguém para te ajudar. Entre num grupo, então, crie um grupo assim, grupo de dúvida, grupo de estudo de cálculo, tá? Então, toda semana você vai entrar com dois, três colegas seus, vai, monta uma sala no Google Meet, monta uma sala ou no Skype, no Discord. Pessoal, a gente vai sentar três minutos para resolver o exercício da lista. É três minutos, é dez minutos, é quinze minutos. Mas você tem esse compromisso. Quando você tem um compromisso com mais alguém, é mais fácil manter aquele compromisso. Que é a... Como é que era a piada sem graça? ou... Ah, agora eu não lembro. Era alguma coisa de dois velhinhos e não me lembro mais o restante. Eu sei que tinha uma coisa a ver com isso. Mas a ideia do parceiro é mais ou menos essa ideia. Você tem duas pessoas que estão fazendo uma atividade. Às vezes, a primeira não quer fazer e a segunda não quer fazer. Mas como as duas combinaram entre si, fala, não, beleza, vamos lá porque o outro vai. Aí o outro fala, pô, eu não criei, mas vamos porque o outro vai. Se abusem nisso, tá? Entrem em contato com alguém. Ó, vamos estudar junto, vamos montar um grupo. Isso ajuda se você estiver tendo problema de manter rotina. Terceiro, rastreia o seu progresso. O que você está melhorando, o que você não está melhorando, se você está conseguindo fazer as coisas, se você não está conseguindo fazer as coisas. Se você está aprendendo ou não, isso é muito interessante. E por fim, reduz a fricção. Tudo que te atrapalha, tudo que te atrapalha a estudar, que te dá trabalho, você fala, ah, mas para eu poder estudar, eu tenho que pegar o caderno, eu tenho que colocar na, o caderno está guardado lá em cima do armário, eu tenho que ligar o computador, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer para arrumar um espaço para eu poder trabalhar, para eu poder começar a estudar. Então, não desarruma, deixa arrumado e pronto, você entendeu? Já está ali. Então, o caderno já está na posição correta, a cadeira já está na posição correta, e isso facilita. Ele dá um exemplo legal de tocar violão, você quer aprender a tocar violão? se você colocar dentro de um case e encostar, você vai falar assim, cara, até deu vontade de tocar violão, mas eu vou ter que ir lá, abrir, estou com preguiça. Se ele estiver pendurado ou do lado da tua cama, você está ali meio sem nada para fazer, ah, quer saber, eu vou tocar. Você pega e treina um arpejo, treina uma corte, treina uma escala, então você remove, tenta remover. Aí é mais difícil a gente apresentar, mas dê uma olhada em tudo o que, até hoje eu não estudei, mas por que que eu não estudei? Tem uma série de motivos que são ok, que realmente não, não, é, são plausíveis, mas outros você vai parar e pensar assim, cara, hoje eu não estudei, por quê? Cara, por bobeira, por causa disso, será que eu não consigo remover esse problema, remover essa barreira? E quarto, Pratique deliberadamente. O que que isso quer dizer? Define um objetivo para cada sessão. Vou estudar programação. Qual que é o meu objetivo hoje? Meu objetivo hoje é imprimir a letra do parabéns para você na tela. Esse é o meu objetivo. Não, meu objetivo hoje é entender como funciona variável. Meu objetivo hoje é entender como eu faço uma estrutura de decisão. Quando vocês começarem a brincar com o kit de eletrônica analógica, por exemplo, fazer as atividades, cara, o kit está com vocês. Senta e explora. Ah, não, o professor pediu para eu medir a tensão reversa do LED para a gente poder fazer o cálculo. Beleza, você vai lá, monta o circuito, mede a tensão reversa do LED. Tem mais quatro LEDs de cores diferentes. Será que é tudo igual? igual? Então, o meu objetivo hoje é sentar, vou pegar a mesma coisa que eu fiz, mas eu vou repetir para todos eles. Para eu ganhar, nem, ah, mas eu, ah, Rodrigo, eu sei que é igual. Ou, ah, Rodrigo, eu fiz técnico, eu sei que não é igual. Tudo bem, mas você pode refazer isso com o objetivo específico de melhorar a velocidade com que você monta um circuito. O que você monta na placa, porque os circuitos vão começar a ficar complicados. então você vai treinar a habilidade mecânica de montar, ou para ficar bonitinho, para ficar mais fácil, para entender por que que daquele jeito funciona, de outro jeito não funciona. Então, monte um objetivo para cada sessão de prática. Exemplos de prática deliberada. Resolver o exercício de cálculo o mais explícito ou prolixo possível. Eu tive um professor de termodinâmica e em termodinâmica você acaba usando muitas, muitas fontes de unidade diferente. Então, é calor, é graus Celsius, é temperatura em graus Celsius, é peso em quilos, você tem velocidade de escoamento que é metro cúbico por segundo, você tem constante de atrito que é metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes, não me lembro mais o que, ou seja, você tem uma porrada de unidade. O que que ele falava? A equação é, deixa eu até fazer aqui, a equação é força é igual a massa vezes aceleração, né? É. Então, o que que você vai fazer? Em vez de, ah, você tem lá 10 quilos e tem 2 metros por segundo ao quadrado, quanto que dá? Ah, dá 20 N. Em vez de você fazer a conta, o que que você vai fazer? Você vai escrever isso de maneira bem prolixa, ou seja, eu tenho 10, 10 quilos, opa, 10 quilos vezes 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o resultado disso aqui é 20 quilos vezes metro dividido por segundo ao quadrado, né? quilo vezes metro por segundo ao quadrado, isso aqui dá 20 N. Então, você vem fazendo as equações, colocando todas as unidades, sempre escrevendo as unidades e fazendo as substituições corretas. Ah, mas eu já sei, eu não erro mais esse tipo de coisa. Tudo bem que você não erra, mas a ideia é para ser o mais devagar possível para você realmente armazenar aquela informação na sua cabeça, para você não correr o risco de cometer um erro, para você se acostumar a fazer passo a passo. Porque a próxima etapa é você continuar fazendo o passo a passo na sua cabeça, mas você só escreve os resultados mais importantes. Outro exemplo, eu vou pegar agora as funções e vou desenhar o gráfico de todas elas usando régua, né? Marcar, eu vou treinar essa minha habilidade. Ou rever conceito de cálculo com as suas palavras. Você vai, ah, o que é o teorema fundamental do cálculo? Ah, em vez de você só copiar aquele conteúdo, você vai fazer assim, deixa eu tentar escrever com as minhas palavras esse conceito. Você está praticando deliberadamente, não é só fazendo uma atividade automática, não é só resolver a lista de exercício automaticamente. O que que se é uma prática regular, né? É assim, que não é uma prática deliberada. Ler os slides, assistir os vídeos, e aí, aqui eu poderia colocar bem, ler as notas de aula, ler o livro. Esse é um problema, por exemplo, com estudar, ler, ler não é estudar. É o começo do estudo. Por quê? Porque você vai lá ler a primeira vez, tá? Não entendi nada. Você volta a ler de novo, comecei a entender. Você leu a terceira vez, na quinta vez que você lê, você fala, nossa, agora eu estou entendendo. Na verdade, não, você não está entendendo nada. Mas você já leu tantas vezes que aquelas palavras, lhe são familiar. O teu cérebro está começando a confundir conhecer com se lembrar. Está confundindo conhecimento com familiaridade. Aquilo é familiar para você, mas você não sabe fazer aquilo ali. E esse é o problema de estudar só ficando lendo. Ah, mas eu estudei, eu li não sei quantas vezes o material, eu li o material do outro professor. Eu li... Você só leu. No máximo, você decorou aquela informação daquele jeito. Você não exercitou a tua habilidade cognitiva de pensamento crítico. Você não... Uma série de coisas que você deveria ter exercitado, você não fez. Então, assistiu os vídeos, né? Está todo mundo aí, dormindo, falando, nossa, o que o Rodrigo está fazendo? Depois eu vou ver o vídeo. Ou passa pela aula aleatoriamente. Ah, não, agora eu vou estudar. O que fazer? Eu vou assistir de novo a aula. Não funciona da primeira vez, não vai funcionar da segunda. Não, não. Eu vou assistir a da aula fazendo um pequeno resumo, rascunho. Pega um papel e vai rascunhando as ideias principais. Depois você volta, assiste a aula de novo, comparando aquilo com as ideias para saber se você pegou as ideias corretas, os termos, as palavras certas. Aí é uma prática deliberada. Você está realmente fazendo aquilo lá. A prática deliberada tem mais ou menos essa estrutura, então, né? Primeiro você vai montar o teu objetivo, vai focar nele, procurar feedback das outras pessoas, e aí você vai refletir onde você tem que melhorar e como você tem que melhorar. A sequência, o objetivo é esse, é você montar o que você quer fazer, definir o teu objetivo, focar nele, receber feedback para saber se você está indo no caminho certo ou não e não está certo, reflete o que você pode mudar. Ah, pessoal, a gente não tem acesso a uma pessoa para dar feedback para a gente, mesmo presencial, tempo integral, alguém ficar dando feedback se eu estou acertando, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Monta com alguém, pega alguém da turma, você se explicar para ele, ele tentar te entender e ele explicar de volta, isso já vai fazer parte do processo de reflexão. Ah, mas pode ser que os dois estejam errados. É difícil. Mesmo que os dois estejam errados, é muito difícil os dois terem errado no mesmo lugar. Então, é mais fácil você achar o erro da outra pessoa, a outra pessoa achar o seu erro, corrigem os dois erros, vocês conseguem chegar na resposta correta. Mas eu preciso dessa prática deliberada. A nossa maior barreira para aprender algo não é intelectual, é emocional. Ah, eu não nasci para isso. Ah, eu não consigo. Ah, não sei fazer. Ah, eu não sou inteligente. isso tudo é mentira. Por estudo científico a gente sabe que isso não é verdade. Só que a gente usa isso de muleta para nem começar porque dá trabalho. Ah, é só 20 horas. Não, não, não é. Não são só 20 horas. São duas, três horas por dia. Mas são três. Imagina você, três horas na academia todo dia. É chato. Não é um negócio nesse para a maioria da população. Não é prazeroso. ah, é legal. Não, é sentar e fazer. A Jussara comentou a motivação não é prazer. Não. Motivação é assim, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não é ah, eu vou fazer porque é gostoso. Ah, eu vou fazer porque é legal. Busquem o seu ideal. Façam o que te deixa feliz. Mentira, tá? Não funciona muito bem isso. É... Imagina, há seis anos atrás vocês tinham o quê? Doze anos de idade? Três anos de idade? O que deixava vocês felizes naquela época não é a mesma coisa que te chama a atenção agora? E se vocês estão fazendo uma coisa porque ah, eu quero fazer isso porque eu acho que isso é que vai preencher as minhas aspirações. Daqui seis anos vocês são uma pessoa completamente diferente. Então vocês têm que sim, pegar uma área que vocês tenham vontade, que vocês acham legal, que aquilo é interessante pra vocês, mas a partir do momento que vocês se comprometeram com um determinado caminho e falam o seguinte, meu amigo, daqui pra frente é força bruta. É sentar, é fazer, é continuar, é estudar. Não é que ah, é gostoso, ah, não é legal, não vou fazer. A gente não consegue... Então a parte emocional ela é muito pesada. Opa! A parte emocional nesse sentido ela é muito pesada. a gente tem que se motivar. A gente tem que dar um jeito de como a gente consegue caminhar nesse sentido. Então não é intelectual, não é que eu não conheço, eu não sei. Você pode ter uma deficiência de formação, talvez, de não ter aprendido alguma coisa. Vamos recuperar isso e bolo pra frente. Conclusão. Desconstruir o que a gente sabe, aprender o suficiente, remover as barreiras e praticar deliberadamente. Isso é o que a gente quer pra poder aprender alguma coisa. Se você quiser se tornar um especialista, aí são 20 horas por semana pelos próximos 10 anos. Gostaria muito que vários de vocês se tornassem especialistas nas áreas que vocês ainda vão descobrir que são aquelas que vocês vão querer trabalhar. E é isso, você vai se formar, vai continuar estudando, vai continuar trabalhando e a gente pode chegar nesse ponto sim. Certinho? Muitíssimo obrigado. Deixa eu terminar a gravação aqui. Tchau, tchau. O que é isso?